Sob orientação da UFMS, o projeto Horta da Aldeia começou aqui na Aldeia Água Bonita e mais três comunidades, atendendo no início 1.286 famílias. Desde o ano passado o projeto se expandiu e agora abrange seis municípios, comunidades indígenas, quilombolas e beneficentes. A gente tinha o costume de plantar mandioca, rama de mandioca, milho, essas com abóbora. E depois que a universidade chegou aqui, foi muito bom. A gente é bem atendido, a gente tem engenheiro agrônomo, entendeu? São quase 3 mil famílias que encontram renda e melhorias de hábitos alimentares. Para melhorar a comida dentro da nossa aldeia também, a gente tem uma alimentação melhor, né? E nesse intuito a gente tem uma fontezinha de renda também, né? Aqui ficam todas as fases de produção, desde as mudas cultivadas em estufas até as folhas que ficam sob telário, protegidas para diminuir perdas. 10% é consumido pela própria comunidade e a maior parte é comercializada. Há ainda em andamento um projeto para a produção sustentável de energia. Nós estamos fazendo um estudo, um estudo de campo, para que a gente possa verificar o uso de energia renovável aliada à produção. Então, o sistema pico fotovoltaico. Aqui houve também a expansão para outras atividades, como a criação de peixes em caixas d'água. Aqui na aldeia Água Bonita, ainda houve um diferencial. Com os frutos do trabalho, foi comprado este ônibus aqui. E a intenção agora é conseguir parceiros para que ele possa ser reformado e se transformar em uma espécie de local para a venda de verduras ambulante. Rodar com essa mercadoria da gente e mostrar que é um produto orgânico. A gente está com esse sonho e vamos lutar em busca de parcerias e recursos, né? Quem queira nos ajudar, né? Devagar, vai se caminhando no verde que traz a esperança de dias melhores junto à realidade de uma ação que já tem muitos frutos. A ajuda de custo que veio para acrescentar, né? Na nossa comunidade. A gente está muito feliz com isso. Música